Aqui tem alguém com dor de alguém Que me fez tão mal, eu quero bem Que me fez chorar, sorri também Nem precisa falar, você sabe bem Meu ódio, meu amor, dá na mesma pessoa Porque fez coisas que meu orgulho não renoa É tão, é tão fácil pra você Que foi capaz de me perder Se ele traiu, vou desejar o quê? Vou dar pra mim, tem choro pra você É tão, é tão fácil pra você Que foi capaz de me perder Se ele traiu, vou desejar o quê? Vou dar pra mim, tem choro pra você